E aí, molecada? Beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, normalmente, com vocês, molecada. E é o seguinte, a banha disponibilizou, como ela fez também na DLC Bruxa Rainha, alguns emblemas aqui, gratuitos, pra gente acabar ali pegando dentro do jogo. Então vai ser disponibilizado somente quando for lançado a queda da luz, mas é grátis pra todo mundo. Eu fui marcado aqui, eu já sabia dos emblemas, vou dar aqui os créditos também, mas já tinha sido enviado pra mim no WhatsApp. De qualquer forma, o estripador aqui, lá no Twitter, acabou marcando aqui alguns criadores de conteúdo, e marcou aqui com o código do emblema, como vocês estão vendo aí. Esse gringo aqui, aparentemente. Então o que acontece? A gente vai copiar aqui os embleminhas, esses são os códigos que estão mostrando aí pra vocês de fundo. A gente vai aqui, tá logado no site da Band, na conta que vocês vinculam com a plataforma que vocês jogam. Vocês vão aqui, ó, em resgate de códigos, tá vendo aqui embaixo? Aqui no resgate de códigos, vocês vão aqui, cola e resgata. A gente vai aqui, ó, sucesso, emblema de Destiny 2, edição de colecionador da queda da luz. Esse emblema será disponibilizado quando lançamento de Destiny 2, a queda da luz. A gente vai aqui, já pega outro embleminha aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, resgatar outro código, cola aqui também, resgatar. Mesma coisa, tá aqui, ó, o emblema resgatado com sucesso. Vamos pro próximo emblema aqui, dar os créditos aqui, ó, Kiber, arroba Kiber3000, tá aí pra vocês aí, ele disponibilizou aqui os códigos, mas tava a Band já disponibilizando, colocando também pra vocês, mas como eu tô utilizando daqui, tô passando os créditos pra ele, e também para o Estripador aí, que marcou a gente lá no Twitter, que é um seguidor aí nosso aqui, e de outros criadores de conteúdo também. Marcou a gente aqui, ó, Estripador, segue ele lá também, lá no Twitter, Estripador, arroba Estripador, com R, Marcos aqui, ó, tá vendo, ó, simbolozinho aqui dele. Ele segue também outros criadores de conteúdo aqui de Destiny também. E é isso daí, jovens, espero que vocês tenham gostado do vídeo curtinho, só pra indicar aqui como vocês pegam e resgatam esses códigos, lembrando aí que o vídeo é focado pros Nova Luz, né, que às vezes não sabe como é que resgata, onde resgata, por quê, então tá tudo aí pra vocês como que resgata. Histórico de resgate, vamos ver aqui se mostra o nome. Ele não tava mostrando o nome aqui, mas eu vi o nome desses emblemas em outro post aí, que é pra falar a verdade pra vocês, esses quatro emblemas, a 4ª edição, não mostra aqui. Beleza, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu, falows e fui!